E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair e hoje trago pra vocês mais um vídeo de Lords of the Fallen No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas valiosas, a primeira delas é esse set maravilhoso aí do Aniquilador É o set completo, bem legal mesmo E a outra dica é um farm pra conseguir pedras de craft, pra colocar sua arma até mais 9 É um farm otimizado, eu vi que muitos canais postaram aí uma trilha subindo uma montanha Só que ali é bem cansativo e o rate é bem baixo ali Vou mostrar pra vocês uma localização onde você pode pegar XP, pode pegar essa armadura completa aqui também E aí pode pegar também as pedrinhas de quebra e mais alguns itens também consumíveis Então vale muito a pena, é muito interessante Pra ter acesso a essa área você precisa ter derrotado já aquele inimigo, a criança desprezada, aquele boss de fogo gigante lá Então ele é um boss principal né, da história principal do jogo, então não tem como você terminar o jogo sem passar por ele Então mais cedo ou mais tarde você vai acabar tendo que enfrentá-lo E depois de enfrentá-lo vai liberar essa parte aqui do distrito, é só teleportar pra cá E a partir daqui eu vou mostrar onde fica essa localização Bom pessoal, então a partir dessa localização aqui, vocês notarem aqui tá a arena do boss né Logo aqui tá a arena do chefe Saiu da arena do chefe Vai ter a... O descanso aqui, a lanterna, a graça, o bonfire, como você preferir chamar E aqui já vai ter a saída É só seguir aí o passo a passo Obviamente vá com calma, vai matando os inimigos né Não tem problema, mas eu vou ruxar aqui pra agilizar o vídeo Já mostro pra vocês Aqui você pode colocar também um sininho se quiser Continua avançando por aqui Aqui vai ter uma piromante bem braba E esse aí é o nosso cara A gente vai farmar nesse bicho aí E aí é o seguinte Só correr aqui por cima da escada Lá tem uma abertura nessa casa Caiu aqui, coloco o descanso Aquele item lá pra colocar o descanso aqui E é a partir daqui que faremos o farm pessoal É um farm que, como eu falei pra vocês Consegue vários itens, inclusive o set lá que eu mostrei Só chegar aqui e encostar De preferência usem magias ou arremessáveis Você que tá com o build de força aí Só ir pra cima desse monstro Ele não é tão forte Se você tá nessa parte aqui do jogo Você provavelmente já tá forte Então você não vai ter dificuldade É só vir até o corpo dele aqui Ora ele vai dropar algumas coisas Ora não dropa nada Aí é um serviço de ficar fazendo o farm realmente né Tem hora que vai cair pedra Tem hora que vai cair equipamento Tem hora que vai cair mais de duas coisas ao mesmo tempo Tentar mais uma vez aqui Os inimigos ali de baixo pessoal Pode ignorar, eles não são tão fortes Só procura não ficar muito tempo aqui exposto Eles vão jogar bola de fogo E vai causar bastante dano se ficar parado Mais um já é o suficiente Correu lá Aí deixou o item aqui Aí deixou a armadura do aniquilador Então é basicamente isso aí pessoal Já mostrei pra vocês aí Uma imagem aí Da hora que ele dropou Não dropa toda hora Mas ele tem um rate bem maior Do que aquela parte da montanha Que o pessoal tá postando No YouTube aí Nas redes Eu achei que aqui Eu consegui Pedras bem mais rápidas São pedras que você consegue Deixar a sua arma até no mais 9 Essa arma que eu tô usando Por exemplo Ela tá no mais 7 E eu consegui aí Em menos de uma hora Eu consegui deixar ela no mais 7 Beleza pessoal Então essa é a dica de hoje Se gostou do vídeo Não esquece do like Se inscreve no canal aí Pra acompanhar as novidades Beleza Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau